Olá pessoal, eu sou a Priscila, o vídeo de hoje, pessoal que é o Trenica, não, não, não Vamos então continuar aqui com a nossa série Vamos fazer uma missão aqui com o Tempne que a gente tem disponível aqui em Las Venturas Que é com a Crash, né, ou a Gang, sei lá, organização aí dos policiais corruptos E vamos lá então continuar com a nossa série E só avisando aí pra quem perdeu o vídeo anterior Sempre fica aqui na descrição na playlist Tá aqui no cardzinho também Não esquece de conferir aí E vamos então continuar aqui com a nossa série, cara A gente tem uma missão pra fazer com o Tempne Vamos fazer agora Tem missão pra fazer também ali com os carinhas dos Calígonas E também ali o nosso roubo maligno do CJ Né, com essa aparência bonita que eu vou trocar a roupa dele, tá, relaxem E vamos lá, né, fazer essa missão Cara, essa missão é bem interessante Inclusive é uma das poucas missões Ó, filha da mãe! Uma das poucas missões que a gente tem Meio que três modos pra fazer ela Eu vou tentar mostrar aqui pelo menos um, né E falar dos outros dois pra vocês Vamos lá, cara, esse cara aqui Mano do céu, quando o Reginaldo bate, né, gente Hello, Carl Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met Despite our best efforts, the gig's nearly up I'm sure you'll find some way to keep your badge Your kind always do You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge Hey, listen to the man We all the same, Carl You, me We all trying to pull ourselves out of the hole Somebody steps on me I gotta step on you Where's Hernandez with that fucking me? He's been gone too long, Tenpenny Getting a little edgy, fellas? How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! What the fuck? Get up, bitch! You paying attention? Now, there's a ruined town out west of here Aldea, Malvada And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier Now, you get the dossier And you make both of them disappear Beleza, cara Vamos lá, então Mate o alvo e pegue o dossier Do dossier Com evidências Vamos lá, então Então É coisa que prejudica o Tenpenny, né? Então vamos lá, ó Essa missão a gente vai fazer o seguinte Tem aqui Aeroporto do CJ Vamos marcar aqui E vamos ver se a Jetpack tá lá Se eu não me engano Ela fica lá, cara Até na missão Vamos pegar a linha do trem Que a gente chega lá mais rápido, né? Ou então dá tudo errado Vamos pegar a linha do trem Aqui na Elegância Que a gente tem aí Várias formas de fazer essa missão Que dá pra fazer Uma delas é tu usando a Jetpack É bem eficiente, inclusive Outra É tu Seguindo a missão mesmo Indo lá Matando todo mundo Ele vai fugir com um helicóptero Pega o outro helicóptero E segue ele Simplesmente isso Segue ele Tu vai conseguir também Fazer facilmente a missão O pior aí É matar os carinhas Os militares ali Que estão sempre Muito bem armados, né? E a outra forma Que tu fazer É tu ir ali Pelos cantinhos no morro E matar os caras Com o sniper Isso é bem eficiente também Mas tem que ser Na verdade Tem que ter um pouquinho de sorte Nesse jeito aí, tá? Nesse modo Porque às vezes Ele consegue fugir, cara Consegue escapar Então vamos ver Ó Foi eficiente, hein? Ó, a Jetpack tá aqui Vamos usar a Jetpack Vamos descer aqui da moto Vamos usar a Jetpack Que tá disponível Depois das missões Que a gente fez com o The True Da Gosma Verde E do Projeto Negro Que a gente rouba a Jetpack E pega aquela Gosma lá Aquele negócio Que o The True Quer ser pra aquilo Que ele quer aquilo E, inclusive Eu esqueci de mencionar No vídeo passado Que a gente fez essa missão Roubando aquela Gosma Verde Existe um modo de missão Que conta a história do The True E nessa história do The True Ele conta a história Através da história mesmo Do GTA San Andres Só que por trás dos acontecimentos Das missões Por exemplo Da Gosma Verde O que o The True faz Depois de pegar aquela Gosma Verde Pra onde ele leva aquilo O que ele faz com aquilo Essa missão mostra Se vocês procurarem aí no canal The True Stories Vocês vão ver aí É uma sequência, né? Tem vários vídeos Tem também da Arameia 9 Do Projeto Negro Todas as missões Envolvendo aí O que acontece Bastidores Que a gente não sabe Né? De uma visão aí A missão Na visão do The True É bem interessante, galera Quem não viu Recomendo ver Esses vídeos Que tem aí no canal, tá? E vamos lá, cara Vamos chegar ali, então Ó Ali É A aldeia malvada Malvada Fica por ali, né? Então vamos chegar aqui Assim, ó Vamos subir aqui E a gente tem que ficar Um pouco distante deles, cara Ou então a gente pode Seguir ele também Sem ser pelo helicóptero Com a jetpack, tá? Espera ele roubar Ali o avião Fugir com a jetpack Tem essa possibilidade De fazer isso também E dar certo Porque eu já fiz Ó, o cara tá ali, ó Calma Muita calma Nessa hora, hein? Vamos fazer o seguinte A gente precisa Obviamente De uma De um Uma sniper O cara tá ali Só que quando ele solta O dossiê Outras pessoas Pegam o dossiê Então tu tem que sair Matando todo mundo É questão de sorte aqui, tá, galera? Já vou avisando Ó, o cara tá aqui Vamos tentar dar Um headshot nele Ó, o dossiê tá aqui Alguém vai tentar Pegar o dossiê Observa O dossiê tá aqui Ó Filha da mãe Não Não Vou explodir Vou explodir Vai O helicóptero não explode, véi O helicóptero não explode, mano Não tem problema Pega a jetpack e vaza Ignora esses militares aí, mano Não há necessidade De tu pegar aí Esse helicóptero, beleza? Ele indica ali Mas não Não precisa É só tu seguir o helicóptero Do cara aqui Ah, Priscila Tem como eu seguir o helicóptero? Tem Acreditem, tem Que eu já fiz, cara Vai, jetpack Vai Vai, jetpack Vai É só tu seguir o cara Eu não vou explodir ele Não Eu vou com ele Até o local Que ele Vai O ponto final Dele Beleza? Então tem como tu fazer assim também, cara Mas Aquela forma da sniper Ali que eu mostrei pra vocês Se tu consegue matar o segundo cara É sucesso, tá? Aí tu consegue pegar o dossiê e tal Só que tu vai ter que eliminar os carinhas De todo jeito A gente meio que vai dar uma volta agora Pro Las Venturas Com ele É uma forma que demora mais Aqui É, mas Dá trabalho, né? Preguiça Mandou um abraço Ai, cara Vamos indo É só seguir o cara Não precisa pegar o outro helicóptero Inclusive Se tu não for matar os caras lá E pegar o helicóptero Os caras vão metralhar o helicóptero E vão explodir É um problema também Então Desse jeito aqui Eu gosto mais, cara Tem que ficar atento Pra não perder o cara Beleza? Vai sempre ali, ó Ele vai passar na área 69 Ele tá muito louco Nem lascando, né? Vou passar na área 69 Nem lascando Aqui a área 69 Tá diferente Ele vai passar a área 69 Vamos arroliar Porque eu não tô afim de problemas Com a área 69 Eu já até sei pra onde ele vai, galera Eu sei o prédio que ele fica, tá? Então relaxem que é sucesso Vai, mano Vamos arroliar bem distante A área 69 Eu não tô afim de problema Ele ali Se ele não morrer ali Mas eu acho que não Porque o jogo aí Ele não vai dar, né? Bombardeio Apesar dele tá passando Na área militar Vamos seguindo aqui, cara Vamos seguindo o cara Vamos seguindo o cara Ele vai parar em um prédio Acho que até aquele prédio ali O grandão Ele vai pousar o helicóptero lá Aí lá a gente elimina ele Bem de boa E pega o dossiê Bem tranquilo Pode até usar o helicóptero dele Ai, cara Vamos lá Vamos indo Eu ia comentar uma coisa com vocês Eu esqueci O dinheiro Eu sempre falo isso, né? O dinheiro a gente ganha aí Fazendo live stream Fazendo as coisas aí Secundárias que tem Dentro do GTA Como importação Lá dos veículos e tal Então tá bem tranquilo, cara E vamos indo Vamos indo Muita gente também me pede Pri, adiciona tal mod Adiciona tal mod Adiciona tal mod Galera, eu tenho que me preocupar Eu já falei isso na série também Que me preocupar Que alguns mods Não são compatíveis com outros No vídeo passado Eu mostrei pra vocês Um mod mega legal Que adiciona uma realista Um realismo Mais Na batida, né? Da De NPCs e tal Atropelamentos Só que ele não funciona aqui Sabe? Com esses mods aqui Que eu uso de gráfico e tal Então não tem como eu usar Fica difícil, né? Então A gente faz o que dá pra fazer Ele vai pousar aqui, ó Galera Nesse lugar aqui, ó Nesse lugar Aqui Eu não lembro se tem militar aqui Eu creio que não Não vai ter ninguém aqui Só vai ter ele mesmo A gente pode, ó Matar ele Passinho Morre, filho da mãe Ele tem uma vida até que grande, tá? Então Cuidado Beleza Não tem mais nenhum outro militar Pra pegar o dossiê Peguei Matei Acabou Simples Sem o Reginaldo Sem problema nenhum Até se eu tivesse matado o cara na Sniper Eu acho que eu teria mais problemas E mais trabalho Porque eu ia ter que eliminar os outros militares Que tá lá, né? Aqui o M4 É, não É uma K Vamos de helicóptero? Não, vamos de jetpack, né, cara? Vamos de jetpack Porque agora a gente consegue Usar jetpack Enfim Concluímos uma missão aí Pro Tempeny Né? Com as evidências Essas evidências Fica com a gente E depois que a gente vai entregar o Tempeny Agora não Né? Tanto é que Não tem um lugar ainda Específico Tempeny Ah, traga pra mim o dossiê Não A gente fica com ele E mais pra frente É algo É uma deixa Pra uma missão bem importante até Pra história do San Andreas Enfim Vamos chegar ali então No cassino do Uzi Pra gente fazer mais uma missão Diretão aqui Olha o bando de Elvis A cidade dos Elvis, cara Sempre, né? E cada vez mais que eu jogo Com esse mod de gráficos Mais eu fico impressionada Com a qualidade dele Cara, deixa o jogo muito mais bonito, galera Muito mais bonito É igual aquele mod Redux, né? Redux, sei lá Do GTA V É incrível Incrível GTA V já é lindo Ele deixa o GTA V mais lindo ainda É um negócio Né? De louco, cara Vamos chegar aqui então No cassino Que a gente já salva também E ver se tem algum telefonema Eu acho que não vai ter Se tiver vai ser do Torino Eu acho Vamos chegar já aqui, ó A gente já salva Sai Vamos salvar aqui É, galera Até agora realmente Nenhum telefonema do Torino Nem de ninguém Então vamos fazer o seguinte Vamos aqui Chegar no cassino No Calígonas Pra gente fazer mais uma missão Ali no cifrão, né? Que é nosso roubo Não no Calígonas, cara Eu misturo os cassinos No cassino do Uziabuse Hotel e cassino É... Do roubo do Calígonas, né? Que a gente vai fazer também na série Então vamos entrar aqui E fazer essa missão E só uma dica e um aviso Quando tu faz essa missão Quando tu faz essa missão do Temper Tu não pega a Jetpack Pra ir até a missão não, tá? Tu vai, sei lá, com o carro Ou a moto Como eu fiz E depois da missão Tu pega a Jetpack Porque senão Não vai estar disponível Não me pergunte o porquê Vamos fazer essa missão aqui, cara Ô, é sacanagem Esses lugares Ter que vir na hora certa, hein? É sacanagem, hein? Pura salta de respeito Vamos fazer o seguinte Vamos salvar lá fora, né? É o que temos pra hoje Ok, nós temos as bicicletas E o Woozie está cuidando Os uniformes Agora nós temos que Usar uma camada armada E resprayá-la com o Calígula Casino logo Por que não Nós não pegamos Enquanto ela está em torno Assim, nós podemos Fazer um dinheiro, né? Não, eu não quero Que a cruz Peguei em um Um, eu... Eu tenho uma ideia Um, você já viu Esses helicópteres Eles usam para levantar Lanças pesadas Sim, eles chamam Esses escrains Podemos levantar E levá-los E levá-los em algum lugar Esses escrains Então nós precisamos Esses escrains Infelizmente, eu não sou um piloto Ah, eu não sou Ei, não se preocupe Me Ou eu Chiai Eu vou voar, então Nós podemos Resprayá-la na airstrip Sim, Carl É só como Verde Berkeley Só mais maior Sim, obrigado Para isso ROUBE O HELICOPTERO DO DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS MILITAR Os portões... Ah tá, beleza Vamos lá, cara Então vamos pegar aqui Uma motinha E vamos pra lá Essa missão aqui É muito interessante Uma das missões clássicas Do GTA A gente aí Roubar Esse helicóptero Que a gente consegue Que tem um ímã gigante Fia da mãe Que tem um ímã gigante Que a gente consegue aí Levar qualquer veículo Qualquer coisa Container Tudo por ele, né Por esse ímã E no GTA V No golpe No primeiro golpe Do GTA V Online Acontece isso, né Nossa fuga é assim Bem interessante Só pra ficar aí Sei lá Marcado Vamos lá, então Essa missão é muito massa Muito da hora E vamos lá, cara Tô empolgada, hein Porque eu gosto dessa missão É um pouquinho difícil É, tem um eixo novozinho Pode ser Mas vamos indo A gente vai roubar lá Do depósito militar, né Militarizamos o CJ Vamos indo, cara Vamos indo Vamos chegar lá É lá embaixo Lá no final do mapa Qual o problema Dentro desses NPC Que é da mãe Vamos indo por aqui, cara Só em primeira pessoa, hein CJ e piloto Vamos pular aqui Vamos ver a primeira pessoa Como é Nossa Que visão horrível Das coisas Ai, velho Vamos indo É nesse depósito aí Nesse lugar aí Que tem esses Não gostos Sei lá Como é que fala isso aí, cara Se sabe Aí, ó Que solta fumaça Esparanoia desse aí Vamos lá E o portão só abre Pra galera deles Né Então a gente Eu não lembro Como é que eu faço isso aqui Genivaldo Vamos ver Como é que a gente vai fazer Eu acho que a gente Tem que esperar Parece É algo do gênero, cara Que os portões só se abrem Pra eles Sabe Quem trabalha aí dentro Então Vamos ver uma forma aqui É aqui, ó A entrada Deixa eu ver É aqui Ó Que Que é isso, cara Ó Tá saindo Perdi Tem que esperar o próximo Sai Porque se não Tô lascada Tô lascada Ou então roubar um veículo militar, né Como é que faz Eu acho que já era, mano Acho que não tem como eu entrar aqui, não E não tem como eu matar esse militar, não Não tem como abrir aqui, não Não tem como eu matar ele, não Ó Tô com a GESPAC pra ser usada ao meu favor, não é não? Não é não? Não é não? Cara, eu não sei se eu continuo com a GESPAC ou com o carro militar, sabe? Ahn... Vou entrar com o carro militar, vai Vamos fazer no modelo clássico Já tá fumaçando essa bexiga Ó, tem cara em todo aquele lugar, hein? Ó, né? Delícia, hein? É, registra a área Vem aqui Fechou, né, miguinho? Ele já acionou o alarme, filha de uma mãe Fica aí com o carro, otário Vamos... Não anda Mas CJ Ai, CJ Como eu amo você Às vezes, né? Às vezes Mano, quanta gente, véi Ainda bem que eu tô com uma shotgun, hein? E eu tô preso no lado de fora Eita, cagada Eu não consigo entrar, galera Eu vou ter que usar a GESPAC A GESPAC vai ser a nossa solução Na verdade, eu já fiz muitas vezes essa missão com a GESPAC O que é que eu fazia? Ficava aqui, ó Procurando os carinha A gente tem que chegar ali E a gente pode passar por esse depósito aqui Que é o caminho correto, tá? Mas eu não vou nem passar porque eu tô com a GESPAC Então... Né? Eu não sei se faz muito sentido Eu tô com a GESPAC pra isso, cara A GESPAC está aí pra ser sua amigada E ser sua amiga Tô com muito pouco colete Se eu não me engano, aqui tem um colete, cara Se eu não me engano Não tem nada Esse fio da mãe Colocou um colete, velho Sacanagem, hein? Sacanagem, hein? A GESPAC é muito fácil A GESPAC é muito fácil Fazer o quê? Já tá disponível Basta eu querer usar Ou os caras já estão me acertando Ali de baixo, ó Não, a gente nem percebeu Já tem outro aqui Tem mais alguém aqui? Tem um aqui Que a gente vai usar Tem mais Tem mais Tem mais cara, cara Tenho certeza que tem Tem só isso, não Na verdade, a maior parte da galera Tá dentro desse galpão Olha Esse modelo aqui é o do GTA V, tá? Que é o do modo que a gente tá usando aqui Vamos ver se tem mais alguém Eu acho que não tem mais ninguém, não, galera Aqui em cima, né? Eu falo Lá dentro tem uma carreta furacão, cara E minha vida tá um cocô É, eu acho que não tem mais ninguém, não Não que eu esteja vendo, pelo menos Se passou alguém aqui Eu não tô vendo, cara E agora, aquela dúvida Sigo aqui Ou eu entro? Pra matar tudo direitinho Ó, tem um cara aqui Não contava com meus hacks Não é hack, né? Tá disponível no jogo Tu usa se tu quiser Não é hack isso aqui, cara Tá do jogo, né? Na teoria, eu não tô usando nada de legal aqui Na teoria, não Já tá disponível, já especa Porque tem uma carreta furacão aí dentro, tá ligado? Eu até lembro Mais ou menos Onde os carinha tá Vamos fazer o seguinte Mesmo que eu falhe a missão Eu vou tentar eliminar todo mundo aqui, beleza? Ó, tem uma galerinha ali E tem uns caras Vamos trocar aqui pra sniper E matar aquela galera ali, ó Uma Dois Eu sei que tem mais gente aqui em cima Eu lembro Isso eu não lembro Tem um cara lá embaixo Eu já tô vendo ele, hein? Tô não, tô não Foi erro Errou Tem ninguém aqui, não Eu sei que tem mais cara lá em cima, mano Ó, aqui Esse cara não lembrava Aqui Aqui é um cara? Não Beleza Eu acho que o que tem É só os caras ali É só os caras da porta agora, né? Aqui, ó Ó, a gente tá no nosso quarto Da gente na área percada Ele não morreu não, ó Deixa eu verificar se os outros Daqui de cima morreram Morreram sim E o daqui que morreu? Morreu não, véi Olha aí, vocês estão se abaixando, ó Ah, a mira não tava passando Por causa desse container aqui Desse barano e aí Deixa eu ver É isso mesmo, cara A mira não tava passando aqui, ó Como assim, mano? Esse cara não tá morrendo Agora que ele morreu Resiste aí, meu amigo Que colar é esse? Agora eu tô morrendo, filha da mãe Será que tem mais alguém? Não, que eu esteja vendo, né? Será? Eu não tô vendo ninguém, cara Tô vendo, ó Vamos entrar com o AM-4 Ou a shotgun até, né? Vamos ver se Tem mais alguém aqui Aqui não tem Eu lembro que não tem A galera é por aqui não Por esses B-15 Aqui em cima, pelo jeito Não tem Mas eu acho que tá faltando alguém, cara E vai me pegar de surpresa Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Ó Ó Tem alguém aqui, mano, ainda Aqui em cima eu não tô vendo ninguém Olha, filha de cima Tem alguém lá em cima, véi Bando de filha da mãe Os caras aqui é muito fortes Não tem até o Yu-G-Hawk e o outro Não vamos naçar todinha Os caras aqui é muito fortes, véi Também eles são militares Com o colete da NASA Tem alguém aqui Com o filha da mãe aqui Eu falei muito bem Pro lugar já, né, cara? Eu não tô vendo quem é esse filha da mãe Acho que estão atrás dessas caixas Eles estão aqui em cima Que a gente não consegue ver Eu tive a impressão que tava vendo aquilo de cima, sabe? Mas eu tô vendo que não, ó Tô vendo que não Eu não sei Vamos fazer o seguinte Olha ali Já vi ele, ó Eu acho que é ele Ali, ó É ele mesmo Ele nem tá me vendo Olha ali Filha da mãe Eu acho que não tem mais ninguém não, hein? Não é possível, cara A gente matou um batalhão aqui já Vamos vir por aqui Tirar uma batalhinha Eu sei que a gente tem uma vida Vamos ver Vou querer mostrar isso aqui pra vocês Porque faz parte da missão, né? Tô falando pra vocês Mande filha da mãe E o medo de ir? E o medo de ir? A gente já tem um colete, galera Aê? Sempre tem, né? Não precisa da mãe desse Matei todo mundo aqui? Um caramba Tem outro de baixo, ó Matei? Não sei Vamos ver se ele levanta Eu não tô não Corre, CJ Corre Aê? É, tem mais que não Eu acho que não Matou todo mundo Vamos pegar aqui uma vidazinha Agora tá de boa, né, cara? Tô tudo infamorável Tem até uma ferradura aqui, ó Deixa eu ver se tem esse cara escondido Beleza Amanheceu do dia já, cara Aqui deve ter gente Ah, tem não Tem um cara ali que a gente matou já Vou pegar ferradura, sei pra lá, sei pra quê Vou pegar essas coisas Mas enfim Vou comermos aqui Eu acho que aí pra cima Não vai ter mais ninguém não Mas mesmo assim Cuidado, ó Não vai ter mais ninguém não, caramba Tem aquele cara ali que tava Oxi Oxi Não entendi Ok Já foi? Ela fugou? Minha misericórdia, né? Aqui deve ter gente, hein? Tem não Tem mais ninguém não, cara Eu acho que tem Mais ninguém não Eu acho que não Vamos devagarzinho por aqui Eu acho que não tem mais ninguém não Deixa eu ver Oi, aê Uma minha, cara Eu vou pegar Eu vou pegar Aquele lançar chamas, né? Isso mesmo Já tá amanhecendo, bicho Já amanheceu, né? Aí Vamos embora, então Se já tá com uma roda Que isso, mano? Mais ideia Vamos subir aqui Vamos ver Eu acho que aqui em cima não tem Ali em cima não tem mais não, mano Porque a minha ideia é coisa de nada Nem vem Pegou a munição Sim, a minha munição não tá pouca Não, se já não é pra pegar um couve Falou, não Eles mandaram os helicópteros armados Pra interceptar os armamentados Para destruí-los, tá? Então a gente vai usar a minigun Aqui Pra destruir os helicópteros Os hunters Que chegou aqui, né? Vai, vai Mata, mata, mata Mata, mata Mata Desfia da mãe O outro não sei nem onde tá Mas eu tô atirando Cadê o outro, véi? Opa aí Opa aí Arame a 9 aqui próximo, né? Já era, cara Ou tem mais? Eu acho que tem não Os helicópteros foram destruídos Volte para o seu helicóptero E saia daí Pode deixar Vaza daí, Ete Essa área Essa parte aí é a mais legal Eu gosto dessa missão Usar minigun infinita Ó Aqui no estilo Deve ter a 5 Aí sim, cara O avião da Shakira Vamos lá, cara Vamos pegar aqui Paradinha básica Pra fazer aquela thumbnail Vá ao depósito E pegue o carro forte Usando o guindaste do helicóptero Beleza Deixa eu ligar aqui Número 1 Número 2 Para mover Deixa eu ver Ah, tá É aqui E aqui Beleza Vou deixar já um pouco baixo Porque vamos pra lá, cara Agora a pergunta é Tem uns negócios aqui Que parecem ser de fábrica Sabe? Esses negócios Aqui Que sai tubulação Sai vapor Que sai vapor Né? O que que os bixiga Os militares estão fazendo aqui? O que os militares estão fazendo aqui? Nunca saberemos Vamos indo, cara Espero que Priscila não faça cagada Sobe helicóptero, filha da mãe Esse helicóptero é bem ruim de pilotar, viu? A Priscila também é ruim mesmo Mas A gente vai indo, cara Cadê a bixiga dos carros fortes? Já deixei um pouco baixo ali Já pra pegar o carro forte, cara Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? A gente ficou aqui num estacionamento, né? Algo do gênero Aqui próximo, ó Cadê? Cadê? O interessante é que a gente nem pega nível de procurada, né? Imagina fazer isso aqui com nível de procurada Deve ser um inferno Acho que a Rockstar teve pena da gente Aqui onde ficam os trens, né? Tipo aquele... O lugar onde os trens ficam guardados Até isso tem, cara No GTA Acho isso bem interessante Pra quem já andou de trem De trem mesmo, né? Aqui a gente chama de metrô Já... Eu já passei pra uma estação que tinha lá Sabe? O lugar que os caras guardavam É aqui? Não, é no outro É bem legal, cara Você vê lá os caras... O que que tem ali pra eu bater, Rockstar? Tem um fantasma? Porque eu não sei O que que tem ali? Aê! Vamos levantar um pouco o carro aqui Porque eu não vou, né? Leve o carro agora lá pro aeroporto abandonado Eu acho Eu acho que é lá, cara O que que tem ali? O helicóptero ele não sobe, cara Eu tô apertando o W aqui, tá? Ele não sobe muito rápido não Como os outros não Devagar Vamos lá Vamos chegar na tranquilidade Vamos chegar aqui Eu nem sei qual que solta, na verdade Qual que eu consigo soltar esse carro Ou ele já vai quando eu descer aqui Aê! Tem que pousar o helicóptero ali também Ai, me ajuda Óbvio, não é preciso O CJ vai sair como voando Vamos pousar aqui, galera Ei, CJ Você nunca descebe de me amazer Ah, bom olhando Onde está o Woozie? Eu não sei Ele insistiu em conduzir aqui Ele pode estar em qualquer lugar Sim, eu acho Tudo bem, cara Eu vou sair daqui Eu vejo vocês mais tarde Carl, é o Woozie É, cara Então a gente já tá naquele momento Que a gente vai ter que decidir O que fazer com a namorada aí Com a moça que trabalha lá no cassino Ou partir o coração dela Né, conquistar ela E ela dar o cartão de acesso a gente Eu vou ter que sair muito com ela O CJ, no caso Tem que sair muito com ela A agradar ela Ou então a gente matar ela Vamos ver O que vocês acham Comentem aí Eu quero saber a opinião de vocês E só uma coisa Um episódio antes do anterior Antes do anterior Eu falei pra vocês Observarem No início Pro restante do vídeo Diferenças que ia ter no vídeo Que tinha E eu esqueci de avisar o que era De falar o que era Ninguém Quase ninguém acertou, cara Pouquíssimas pessoas acertaram E... Era o dinheiro O colete E também arma Esse jeito tava diferente Porque eu reiniciei o save É só isso É você dizer Ai, nossa Eu perdi meu tempo Foi Fazer o que, amigo? Conto com o seu like Por pena mesmo Isso é inscrição também Deixa aquele, né E ativa o sininho também, cara Porque assim você vai ver Mais coisas retardadas Como essa Não perca a sua chance É isso, galera Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Hoje não teve nenhum modo E aí de diferente Que eu adicionei É... no GTA Isso que eu falo pra vocês Eu tenho que pesquisar Ver direitinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Muito obrigada pelo apoio na série Vê o vídeo que saiu hoje Fica ligado no canal Que sempre tem bastante novidades E a gente se encontra então No próximo vídeo E fora as lives Quando tem live Sempre é a noite Então fica ligado nas lives também Tchau Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo